Olá amigos, aqui é o Rodrigo Mato, pra gente falar um pouco sobre essa demissão do Rogério aí, surpreendente no meio da madrugada, né, o diretor do Flamengo decidiu dispensá-lo. É surpreendente porque é no meio da madrugada, quase 3 horas da manhã, mas não é surpreendente porque o Rogério tá com a cabeça a prêmio quase desde que chegou o Flamengo, né. O motivo é muito simples, ele nunca convenceu a torcida do Flamengo, que é, na verdade, quem influencia mais nas decisões de permanência ou não de técnico. E não convenceu mesmo, sendo ele campeão brasileiro na última temporada. E é justo que ele não tenha convencido? O trabalho do Rogério tem altos e baixos, e a gente pode analisar aqui. Ele começou muito mal, teve um... ali o time não andava, não tinha criatividade, era um time sem ideias, isso foi ali o princípio do trabalho dele. E ali ele esteve ameaçado já no jogo contra o Ceará, que ele perdeu no Maracana, quase caiu logo de cara, com pouco tempo. O time muito travado, ele conseguiu dar uma virada no trabalho dele, com algumas mudanças, o Aaron Nazaga, o Diego como volante. E aí o time andou, os jogadores também foram bem, e houve méritos ali naquele trabalho de final de brasileiro, que ele chegou brasileiro virando ali com o Internacional nas últimas rodadas. No início de temporada, ele apresentou uma evolução no time. Se você for ver, o Flamengo foi bem no início da Libertadores, os três jogos bons, foi bem no... tinha... o estadual não é parâmetro, sob o ponto de vista de resultado, mas o time vinha marcando pressão, enfim. Tinha uma postura boa, tinha coisas a apresentar, era um time que dominava os adversários. Só que em determinado momento começou a ter alguns problemas sérios, que eram dois especificamente. A gente não... o time caía muito depois do intervalo, esse... essa queda... não sei se tem necessariamente a ver com o físico, com desconcentração, mas era uma marca do trabalho, e era coletivo e sempre, e o Rogério nunca conseguiu resolver. E... um problema ali de bolas paradas, que aos poucos ele foi resolvendo, isso sim. E um segundo problema, que era o problema de leitura do Rogério. Ele tinha um problema de leitura no segundo tempo, na hora de substituir, errava muito nas escolhas, e isso, muitas vezes, acabava resultando em resultados ruins para o Flamengo. Aconteceu nas duas últimas derrotas, no Fla-Flu, no jogo contra o Atlético Mineiro, as duas vezes ele mexeu no time, ele mexeu no time e o time piorou, e acabou gerando derrotas. Daí a gente vai pensar, ah, era o momento para demitir o Rogério? Meio complicado, porque você... ele estava num período no Brasileiro que ele estava com o time dizimado, sem banco de reserva, né, porque os jogadores estão na seleção, Everton Ribeiro, o Gabigol, o Arrascaete só voltou agora, o Isla só voltou agora. Então, avaliar ele por esse período é um pouco complicado. Mas você já tinha uma pressão anterior da torcida que não gostava dele, e a diretoria, às vezes, essa demissão no meio da madrugada, demonstra que é uma demissão ali meio impulsiva, com... pelo menos indica, né, a gente não pode ter essa certeza completa, e que... sem uma completa convicção ali de que era isso que tinha que ser feito. Agora o Flamengo vai ter que buscar um técnico na véspera da mata-mata da Libertadores, como aconteceu, aliás, com a chegada do Rogério, que foi na véspera do mata-mata da Copa do Brasil. Ele até foi bem naquele primeiro jogo, depois é que começou a ter problemas. Acho que, se a gente for analisar no final, o Rogério teve alguns méritos que demonstram que ele é um técnico promissor, mas teve muitos problemas de leitura e coisas que mostram que ele ainda não é um técnico completo, talvez, para o tamanho que o Flamengo está. E isso acabou esse meio campo... E não gerou simpatia com a torcida. Isso é verdade, independente dos resultados, as entrevistas não caíram bem entre os torcedores, ele nunca foi um personagem simpático para a torcida do Flamengo. Eu acho que, no final, a avaliação dele acaba sendo mais dura, justamente por isso, por essa falta de empatia que foi criada com a torcida. É isso, vamos ver qual vai ser a opção do Flamengo. Parece que a indicação é de que o Renato é uma das possibilidades. E como vai se sair na próxima temporada. O time costuma ter mudanças no meio de temporada, não necessariamente significa uma temporada que não é vitoriosa. Vamos ver como é que a diretoria resolve essa questão. Um abraço, até mais.